A CIDADE NO BRASIL 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 Estás preparado? Sempre. Mas espera um ano inteiro para isto. Para depois comer terra como nunca. Já temos pães para começar os treinos. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL O NOS A CIDADE NO BRASIL 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 A paz? O bom? O bom? O seu braço? Então, explica a gente o que aconteceu. Sim, obviamente, nós não acabamos a finalizar o último round de Wes, no Reblom Lockdown, tudo foi bem. Ganhamos a campeonata e foi bem para preparar a Super Enduro e tudo foi bem. Tudo foi bem, foi muito bem, muito feliz com como eu estava gravando. E uma semana antes, eu tive um pouco pequeno, mas com muito mal de danza, porque eu já perdi o meu chão e o meu chão e tive um pouco de danza. Porque as grandes empresas não ajudam nada. As grandes empresas são muito ruim. É verdade, é verdade. É verdade. Dacete, muito obrigado. Espero que seja o melhor para esta edição de XLA Garge. E eu acho que vocês farão ótimo. Se você está treinando tanto, você tem que mostrar os resultados. Espero que tudo vai bem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.